Sou a mamãe solo e eu acho que essa dicotomia, ser mãe ou conseguir trabalhar bem, se envolver, para mim não rolou dessa forma. Depois que eu tive filhos, eu vou ser bem sincera, eu tive muitas realizações. Eu acho que até mais do que quando eu não tinha. Os meus filhos têm uma ligação com música quase que natural, porque eles cresceram nesse ambiente. Sahi já canta no coral da escola e Beni quer ser guitarrista ou baterista. E é muito lindo, eles me viram fazendo mestrado, pernoitando muitas vezes, escrevendo. Eu tenho uma gratidão profunda de ter tido dois filhos que são, olha, só tenho a agradecer.